E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eurípides, entramos agora na nossa terceira semana do volume 3 deste patch aqui elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Galerinha aí do sexto ano, né? Então vamos ver aqui o que foi nos apresentado para essas nossas atividades. Então, olha só, galera, nessas atividades nós vamos envolver o esporte, né? Estamos no esporte aqui, esse personagem, acredito que muitos meninos aí que gostam do futebol também apreciam, mas vamos ver aqui o que ele está querendo nos dizer. Bom, logo de cara aqui ele diz o seguinte, nem sempre é necessário ser um expert de inglês para responder as perguntas sobre um texto, seu conhecimento geral sobre o mundo, conhecimento como background, ou seja, conhecimento prévio, aquele que você traz para você, que você adquiriu durante o seu tempo de vida, né? Que você faça inferência sobre um assunto de acordo com o seu conhecimento. Tá certo, galera? Ou seja, o que é inferência, né, professor? Professor, inferência, pessoal, é aquilo que você vai deduzir, que você vai concluir, tudo bem? Então vamos seguir aqui, então, com as nossas perspectivas, tá certo? Logo no número 1 aqui, deixa eu só colocar para selecionar, no número 1, claro, ele diz o seguinte, leia o texto abaixo sobre Lionel Messi, capitão do time de futebol Barcelona e da seleção da Argentina. Responda as perguntas. Tranquilo, né? Aqui você tem um texto já no inglês, tá bom? Você tem o texto no inglês. Então eu vou fazer essa leitura no inglês com vocês, bem devagar, e depois a gente puxa a tradução para facilitar. Tranquilo, né? Então vamos lá, meninada? Vamos lá comigo. Hello! My name is Lionel Messi. I'm 33 years old. I'm from Argentina, but now I live in Barcelona, in Spain, with my parents, Jorge and Celia. My sister, Marisol, and my two brothers, Matias and Rodrigo. Então tá dizendo que tem dois irmãos também, né? Continuando. I play football for the Barcelona team and the Argentina national team. I love playing football. I also like cooking and watching TV. Assinado, Lionel Messi. Então, pessoal, agora você já conhece esse cidadão aqui, né? Conhece o camarada. Pena que nunca foi campeão do mundo com a seleção dele. É meio esquisito. Parecia o Zico quando jogava na época, né? Excelente patedor de foto, um excelente meio campista, mas nunca foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Então vamos agora para a nossa tradução, galera. Vamos para a nossa tradução aqui, vai facilitar para vocês, né? Então vamos lá. Olá, meu nome é Lionel Messi, tenho 33 anos. Eu sou da Argentina, mas agora moro em Barcelona, na Espanha, com meus pais Jorge e Célia, minha irmã Marisol e meus dois irmãos, Matias e Rodrigo. Eu jogo futebol para o time de Barcelona e a seleção argentina. Eu amo jogar futebol. Eu também gosto de cozinhar e assistir TV. Assinado, Lionel Messi. Beleza, né? Tranquilo? Então vamos partir para os nossos exercícios? Vamos lá, né? Bom, pessoal, na letra A, né? Na letra A, ele pergunta assim, qual a idade de Lionel Messi? Galera, vamos prestar atenção aqui. O que você vai fazer? Eu gostaria, prefiro, que você responda no inglês. Tranquilo? Responda no inglês. Qual a idade de Lionel Messi? Está com dúvida? Retoma o vídeo, pause ele e ouça a minha tradução. Como é que eu vou colocar isso no inglês, professor? Observe aqui, ó. Aqui, ó. I'm 33 years old. Basta você pegar essa parte que está aqui, tá certo? E transcrevê-la para cá. Beleza? Por que eu solicito que você faça isso? Para facilitar na hora que você for ler a prática, tá bom? Porque se não você for colocar tudo em português, vai ficar fácil. Além que eu fiz a tradução junto com vocês, tá bom? Continuando aqui então, tá? Vamos lá, letter B. Em qual frase ele diz de onde ele é? Sua origem. Então, lá no texto também. De onde que é o Lionel Messi, hein? Olha isso aqui, ó. I'm from Argentina. Viu? Então, você vai pegar essa parte da frase também e vai escrevê-la aqui. Tranquilo? Beleza, né? Continuando aqui, vamos lá. Letter C, letra C. Quais os nomes dos seus pais? Voltemos ao texto. E aqui você vai achar o nome dos pais. Cuidado com essa palavrinha, parents. Cuidado, é uma falsa cognata que muita gente pode conferir, aliás, confundir com parentes. Não é. São pais, tá? Vamos lá. Letter D. Além de jogar futebol, o que ele mais gosta de fazer? O que ele gosta de fazer? Aí você vai olhar isso aqui, ó. Tá aqui no final. Né? Aqui no final, você vai colocar essa resposta na língua inglesa e vai jogar aqui, ó. Na letra D. Tranquilo? Letter I. Ou letra E. Vamos ver aqui em qual país ele vive? Qual país ele vive, hein, galera? É simples. Olha de novo aqui o texto, ó. I live in Barcelona in Spain. Então você basta copiar só essa parte que vai, né, automaticamente estar dando a sua resposta aí. Tranquilo, né? Muito bem, pessoal, chegamos então em frutas e suas cores, né? Então nós estamos vendo as cores das determinadas frutas e geralmente a nossa mente, ela marca muito pela imagem, né? Você tem aqui os nomes dessas frutas, né? Strawberry, orange, melon, jabuticaba, como é jabuticaba aqui, ó, tá vendo? Napple, olha só, o abacaxi, tá? Então aqui são as frutas e as cores. O que ele vai pedir aqui pra nós nesse caso? Ele fala assim, ó, what? O que é o what mesmo? É o pronome interrogativo usado em perguntas com significado de que, o que ou qual. Então, significado do what é isso aqui, ó, de que, o que ou qual. Tranquilo, né? Aí ele continuou, veja nas perguntas a seguir qual o melhor significado para esse pronome. Mas, mais importante que traduzir a frase é entendê-la. Então, tá lá, né? Então, o que que ele fala aqui pra nós logo na number two? Número dois. Na número dois, pessoal, uns verde questions in English, ele fala o seguinte, responda as questões em inglês. Então, põe na sua cabeça. Ele quer que você escreva em inglês. Vamos fazer o seguinte, eu darei, nesse caso aqui, o professor Euripse, né? Eu vou dar a resposta pra vocês em inglês. Você vai ouvir, eu vou fazer a resposta bem devagar no inglês, e aí você vai transcrevê-la aí no seu caderno ou aqui no seu patch. Tranquilo? Aí você vai ouvir, vai transcrever, ou seja, vai escrever a resposta. Tá ok? Ficou bom assim, né? Então, vamos agora ver as perguntas, né? Então, vamos ver as perguntas aqui, ó. Letra A. Pergunta para a língua portuguesa. De que cor são as uvas? Vamos ver? Cadê as uvas? Tá aqui, ó. Uma parte da uva é verde, outra parte é roxa, né? Como é que fica isso aqui? De que cor são as uvas? Então, você pode colocar assim, ó. Purple and green. Ok? Purple and green. Tranquilo? Pause o vídeo, ouça devagar pra que você possa escrever. Tá bom? Tranquilo, né? Letra B. Na letra B, ele fala assim. A jabuticaba é uma fruta brasileira ou americana? Brasileira ou americana? Vamos para a resposta. Brazilian fruit. Brazilian fruit. Tá com dúvida como é que escreve fruta? Olha lá aqui em cima. Ó. Beleza? Facilitou, né? Então, coloquei o nome do país e o nome dela. Tá bom? Continuando agora, vamos chegando na letra C. Na letra C, pessoal, ele fala assim. O abacaxi é grande ou pequeno? Resposta, em inglês, né? Is big. Letra C. Na letra C, nós temos o seguinte. Vamos lá? Letra C não, desculpa. Letra D, né? Na letra D, ele já diz o seguinte. As bananas são deliciosas? Resposta no inglês. Vamos agora para a letra E. Opa, tenta sumir aqui. Letra E, pessoal. Na letra E, ele pergunta, qual é a sua fruta favorita? Aí, a resposta pessoal, né? Professor, qual que é a sua fruta favorita? A minha é mango. Mango. O que é isso, professor? Manga. Tá bom? Manga. Então, vamos lá. Só que aqui a resposta é pessoal. A letra E é a resposta pessoal, tá? Na letra F, galera. Na letra F, ele pergunta o seguinte. Qual é a cor dos morangos, cerejas e framboesas? Então, vamos ver a cor, né? Morango, cereja e as framboesas. Tá aqui, ó. De novo. Morango, cereja e framboesas. Que cor que é, hein? Qual seria a cor, hein, galera? Letra F, né? Você vai responder assim, ó. Deixa eu marcar aqui. Na letra F, você responderia assim. They are red. They are red. Ok? Na letra G, vamos aqui pra letra G. Na letra G, ele pergunta o seguinte. Qual sua cor favorita? Também vai ser uma resposta pessoal, tá? Qual que é a sua cor preferida, professor? A minha cor? Blue. Ó, a minha cor. Blue. Tudo bem, galera? Então, terminamos aqui a nossa terceira semana. E vamos fazer as nossas atividades. Tá certo, galerinha? Um abração aqui do professor Euripides. Bye! E aí E aí Obrigado.